O que a gente está pretendendo, o Marco 355, permitiu que nós, através da Câmara Municipal, pudéssemos fazer valer o arquivo, a memória que a gente tem do município de Cabo Frio e poder mostrar para a população, mostrar para os familiares, mostrar para os amigos o quão importante é e foi e será a Câmara Municipal de Cabo Frio no processo de democratização do país e principalmente de Cabo Frio. Então, eu ouvi isso mesmo com a Bruna, com o Aquiles, que no momento inicio, no ano passado, conseguiram resgatar a possibilidade de que nós pudéssemos mostrar à nossa cidade uma memória, que muitas vezes fica na oralidade, fica na oralidade e se perde na oralidade. A gente tem a possibilidade, a partir de então, de poder registrar essas imagens e poder eternizá-las para que as futuras gerações, os futuros vereadores aqui presentes, representados por alguns desses jovens militantes do Parlamento Juvenil, possam ter a oportunidade de conhecer um pouco da nossa história. Esse aqui é o papel do Marco T.C. 5, o fundamental papel do Marco T.C. 5, preservar a memória da cidade de Cabo Frio. Muito obrigado. Quer falar uma coisa ou não? Muito obrigado e... Até já. Obrigado.